Agora estou um pouco atrás de você Mas vou crescer e ver de onde eu vim Em seus olhos carregue o fogo daqui Sonhos nunca vão se perder Mesmo entre quem hesitou Todos juntos lembram de tudo que passou Protejam-se ou vão se perder Apenas deixe o vento levar Pra onde a gente ainda não chegou Não vou parar, sei pra onde vou E vou mostrar quem está aqui Todo mundo vai me conhecer Agora estou ultrapassando você E vou escrever a minha própria história Esse caminho não é só meu Eu vejo o que você escreveu Ainda está só no começo, eu sei Mas vai se tornar mais uma grande lenda Em seus olhos carregue o fogo daqui Carregue quem vai se tornar Carregue quem já se tornou Onde a gente ainda não chegou Não vou parar, sei pra onde vou E vou mostrar quem está aqui Todo mundo vai me conhecer Agora estou ultrapassando você E vou escrever a minha própria história E vou escrever a minha própria história